Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje eu vou falar para vocês rapidamente a respeito da Nubank, tá? Que está notificando alguns clientes com uma mensagem aí, né? Para você estar fazendo o procedimento e conseguindo um aumento de limite, tá bom galera? Então, se você tem conta na Nubank e cartão de crédito, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações, tá bom? Então, lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de conta mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então, se você tiver interesse em estar abrindo uma nova conta, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Bom pessoal, para você saber qual mensagem aí que o Nubank está enviando para os clientes, você vai clicar aí no canto superior esquerdo, tá galera? Nesse bonequinho aí, ó. Você vai dar um toque, em seguida vai abrir essa tela com algumas notificações, tá? Vocês podem ver aqui que na primeira opção tem o seguro de vida e na segunda opção, notificações, onde você vai estar clicando. E aqui na próxima tela pessoal, você encontra algumas opções, tá? De mensagem recebida. Aqui vocês percebem que a primeira mensagem fala a respeito do Open Finance, tá galera? Amplie as chances de aumentar o seu limite. Seus dados podem ajudar na personalização de ofertas, limites e crédito. Clique para saber mais, tá? Você vai clicar aqui nessa mensagem. E aqui ele vai te falar o seguinte, traga seus dados para o Nubank, Silveira CX. É com base nessas informações que vamos desenvolver novas soluções para que atendam às suas necessidades e ainda oferecer produtos que façam sentido para você. Para que seus dados serão usados? Recomendações personalizadas, sua vida financeira em um só lugar, análises para nossos produtos de crédito. Esses produtos serão liberados em fases e a cada novidade vamos avisar em primeira mão. E aqui abaixo pessoal, tem a opção compartilhar, tá bom? No momento que você compartilhar seus dados, você vai dar acesso aí às suas melhores contas que você tem no momento. As contas que você mais faz transação, que você mais tem cartão de crédito, tem algum investimento, ok? Então priorize aí as suas melhores contas, tá galera? Isso com certeza vai estar te ajudando aí a conseguir um limite de crédito bem legal na Nubank. Lembrando, tá galera, que você não deve apenas se deter nesta opção aí do Open Finance. Você pode estar utilizando outros métodos dentro da Nubank para estar conseguindo aumento de limite, tá? Você pode receber seu salário na Nubank, você pode pagar os seus boletos de consumo e também fazer transferências, tá? E isso ajuda bastante aí na hora da análise de crédito, tá bom galera? Então esse foi basicamente o vídeo de hoje. Deixa aqui abaixo se você também recebeu alguma notificação a respeito do compartilhamento de dados, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Me contem aqui também se você teve aumento de limite por esses dias na Nubank, tá galera? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.